A Polícia Militar Rodoviária auxilia o DR, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, a informar os condutores a evitar passagem pela MG 418, trecho afetado pelas chuvas no Nordeste Mineiro. O Fantone Pesso e o Vitor Cui conversaram com o Tenente Reinaldo Martins e vão contar isso pra gente. É, tem que ter atenção aí, né Fantone? A chuva continua a trazer problemas e retardar o trabalho acelerado que o DR tem feito nessa erosão aqui na MG 418, no quilômetro 174. Conversar com o Tenente Reinaldo Martins. Tenente, qual que é o problema aqui? Nós estamos fazendo aquele apoio, acompanhamento ao DR para manter a população informada. Chegando aqui ao local, fomos informados pela equipe que devido ao tempo chuvoso, a terra está bastante molhada, a obra tem que aguardar o tempo firmar e a condição da terra melhorar. Então a população pode ficar tranquila, as obras continuam a todo vapor. Mas por questão técnica, o DR não pode fazer um trabalho que posteriormente será danificado. O tempo firmando, a obra continuará, a população pode ficar tranquila, que o fluxo de veículos vai continuar passando normalmente até 45 toneladas. O senhor me informou que tem mais um ponto aqui à frente, na MG C418, que também vai funcionar com restrição meia pista. Quilômetro 111, uma ponte antes do posto Caladão, devido às chuvas, teve um problema. O DR também precisa aguardar o tempo firmar para sanar o problema. O trânsito lá em meia pista. Agradecer ao tenente Reinaldo Martins. Aí estão as informações a respeito do trânsito da MG C418, o BR 418, a Estrada do Boi, que é importante porque o fluxo de veículos aumentou principalmente já das pessoas, que as primeiras turistas que saem para as férias de final de ano, festas de final de ano, e vão passar pela rodovia. A questão é paciência, calma, que todo mundo chega. Antônio Peço para o Balanço Geral. A questão é paciência, calma, que todo mundo chega. A questão é paciência, calma, que todo mundo chega.